Para estilos musicais tão variados quanto os que se ouvem no Primavera Sound, há também público para todos os gostos e idades. Não é de estranhar, portanto, que se veja cada vez mais famílias neste festival, que até já tem espaços reservados às crianças. Os pais esses dizem que só querem educar os filhos para estilos musicais alternativos. E ele diverte-se e consegue perceber e reage a algumas coisas que é ótimo. E de que forma é que acha que isso contribui para o desenvolvimento dele? Criatividade, acima de tudo, sim. Nota-se que os miúdos, ao reagirem, conseguem reproduzir muito daquilo que vêm, muito daquilo que ouvem. Você disse que decidiu trazer a sua família com você. Por que você normalmente vai para os fesibais? Fesibais, sim. Nós temos visitado muitos eventos de música, desde que era um bebê. Então, eu estava junto com os telefones de ouvido. E por que você decidiu, eu acho, educar ele de certa forma? Bem, nós gostamos disso. Nós não achamos que ele vai afastar de alguma forma para participar disso. Então, nós escolhemos isso, porque nós gostamos disso. Para ser honestos, eu acho que a música é mais minha do que a dela. Mas eu acho que nós vimos algumas bastante boas bandas ontem. As três garotas, Haim e Spoon. O que nos traz aqui, obviamente, é a música. São as bandas diferentes de todos os outros fesibais. E o facto da proximidade, uma vez que estamos daqui, tudo isso faz com que vamos, virmos todas as vezes ao primavera. Fiz, diz, quais são as bandas que vieses ver, filho? Eu ouvi ver as cabeças, quase todas. Mas qual delas, diz, amor? As cabeças de cartaz e... E quais são? Os mogwai, os national, os pixies. Se tivesse milhares de famílias numerosas, que eu acho que está a faltar, seria ótimo, porque somos seis. É muita coisa para três dias, porque eles não se contentam com um, eles querem os três. Três dias. O Festival Primavera Sound continua até sábado, no Parque da Cidade do Porto, com crianças de todas as idades. Cidade do Porto... MuitaOS